E agora estou recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente da Brasel, aqui de Três Lagoas, o Júnior, que é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar a respeito do Motoshow, gente, porque pela primeira vez a Brasel, que é a associação de bares, restaurantes e similares, vai organizar esse evento. Depois de três anos, o Motoshow volta a ser realizado. O último evento do Motoshow aconteceu em 2018 e depois a entidade que estava responsável, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, desistiu. O promotor doutor Antônio Carlos, que era o idealizador, que foi quem trouxe o Motoshow para Três Lagoas, também desistiu de participar e aí por três anos o Motoshow deixou de acontecer. Aí veio a pandemia também, mas deste ano, para a alegria dos motociclistas, para quem gosta de festa, o Motoshow está de volta e este ano vai ter o apoio de vocês da Brasel, Júnior. Bom dia, seja bem-vindo. É isso mesmo, bom dia, Ana Cristina. Obrigado pelo espaço, obrigado novamente por estar recebendo a Brasel aqui. É sempre um carinho enorme nós estarmos aqui. E com certeza, a Brasel está assumindo o Motoshow este ano, vai trazer o Motoshow clássico, né, que tem a visão do Totó atrás daquilo. Nós convidamos o Totó oficialmente para ser nosso conselheiro ali, está nos apoiando nesse processo e a gente vai executar o Motoshow na visão antiga que ele já tinha, né. Acontecia desde 2002, então nós vamos dar continuidade nessa história. E para a gente é um orgulho mesmo dar continuidade nessas grandes entidades que vieram atrás da gente, organizando o Motoshow. E o que levou a Brasel a aceitar um convite como este, Júnior? Na verdade, a gente não poderia nem negar, né, um convite. Então, na verdade, foi uma conversa desde o ano passado que nós estamos tendo, não só com o Motoshow, mas todos os eventos de grande impacto na nossa cidade. A Brasel trabalha num tripé, que é o desenvolvimento do nosso setor, obviamente, relacionamento público e o turismo. Então, o turismo a gente vem trabalhando em várias vertentes. Nós já investimos no Festival de Hambúrguer, investimos no Eucalipto Ride, no Nados Abertos, nós tivemos recentemente o da PTL, nós vamos estar com a praça no Show Florestal. Então, assim, são vários eventos, a Expo 3, a praça vai ser nossa também, junto ao Sindicato Rural. Então, nós já estamos envolvidos em todos, porque nós viemos planejando desde o ano passado. Então, o Motoshow é mais um evento que nós vamos estar, sim, dessa vez, encabeçando ele do começo ao fim. E aí, a Brasel tem no seu braço o evento, né? Porque se você falar de barra, restaurante e hotelaria, nós estamos falando também de buffet. E o buffet, ele vive de eventos, né? Então, a Brasel é a primeira desesperada para que os eventos voltem na nossa cidade. Nós passamos dois anos aí pagando um preço muito alto, né? Nosso setor pagou um preço muito alto pelo bem comunitário. E agora nós estamos pagando um preço de novo, que é a inflação. Então, o que afeta diretamente o nosso setor novamente, afeta empréstimos. Muito do nosso setor pegou empréstimo durante a pandemia, ou seja, esses empréstimos devido à inflação dobraram de custo. Ou seja, nós temos uma preocupação com o nosso setor. E a forma de a gente retribuir é fazendo os eventos acontecerem. E vocês acreditam que a Brasel é uma entidade que vai dar conta de organizar um evento desse? Está preparada para esse tipo de evento, Júlio? Sim, com certeza. Nós fomos a Maringá, né? Lá tem a Associação Comercial de Maringá. Tem 4 mil associados, uma grande associação hoje. Porém, nós tivemos muitos aprendizados. E o primeiro aprendizado da Associação Comercial que nós trouxemos de lá é o empreendedorismo, né? Então, trazer para dentro da associação o formato de empresa. Então, hoje a Brasel tem equipe grande contratada para execução. Então, não somos só uma equipe de voluntários. Não, nós temos equipe profissional para execução. Então, nós buscamos esse tipo de padrão para executar. Você foi no DAPTL? Foi na praça de alimentação? Na praça de alimentação da PTL, nós tínhamos lá 10, 12 mil pessoas, vamos supor. A praça de alimentação entregava o prato em 3 minutos, 4 minutos. E prato desde camarão a um prato bem mais simples, mais regional. Um frango com piqui, por exemplo. E nós entregávamos em 3, 4 minutos. Então, não tinha fila na praça. Tinha pessoas para limpar, tinha segurança, tinha tudo na praça. Era como um restaurante. Então, querendo ou não, nós vivemos disso. Nós temos uma outra visão da gestão de como as coisas devem acontecer. E nós trazemos equipe para isso. Então, a Brasel, sim, hoje tem esse padrão de qualidade. Tanto que nós fomos contemplados com algum edital da Suzano, né? Nós já fomos contemplados com um projeto junto a Suzano. Esse ano também nós vamos ser contemplados agora com o projeto esse ano. Porque nós conseguimos executar e entregar. Então, nós já temos esse selo de certificação. E nós já fizemos outros eventos para trás. Então, é isso. A Brasel, com certeza, hoje tem esse cacifre para fazer acontecer. É um aprendizado sempre, né? O evento, ele sempre tem suas curvas de aprendizado. Mas nós estamos aí prontos para fazer executar. Bom, e esse é um evento que a gente sabe que ele é muito importante para a economia e para o turismo, né, Júnior? Com certeza. Nós estamos falando aí de, no mínimo, de 5 até 10, 12, 15 mil pessoas, dependendo do dia, dependendo do clima, obviamente. Mas são pessoas que vindo de fora. Show Florestal, vamos dar um exemplo. Show Florestal, nós temos 5 mil pessoas vindo de fora. A hotelaria estava cheia faz dois meses atrás. Se você pegar o Carnaval da Bahia, se você pegar a Expo Flora, que é aqui em Olambra. Olambra é uma cidade de 13 mil habitantes. Ela recebe mais de 600 mil pessoas, um volume financeiro de 70 milhões de reais. Se você pegar um Carnaval na Bahia, se você pegar um Carnaval em São Paulo, você está falando de 2,7 bilhões de reais. Então, assim, o turismo é isso. Nossa cidade tem esse potencial. Não é um turismo igual ao bonito. Ecológico. É, né? Beleza ecológica. Turismo de negócios, né? Negócios, eventos e também de esportes, que é a água que a gente tem, né? Então, se você pega uma lancha, você pode fazer um campeonato de jet ski, você tem uma arrancada do jupiá. Então, são coisas que nós temos vertentes para aquilo. Nós precisamos aproveitar. Quase não chove, então você pode fazer um campeonato de paraquidismo, você pode fazer um de balão. Então, como é que eu trago isso para Três Lagoas? Como é que eu faço esses eventos cada vez mais serem maiores, né? A Brasel já ajudou a fundar outras entidades, para você ter uma noção. Por que a gente está fazendo isso? Como é que nós vamos falar de esporte de aventura se a gente não tem associação de esporte de aventura, né? Então, a gente precisa de entidades representativas para captar dinheiro, para fazer aquilo acontecer, captar recursos e também fazer a gestão, né? Eu não entendo de esporte de aventura, então eu tenho que trazer alguém que entende. O que eu entendo é fazer aquilo ali crescer. Então, é isso que a Brasel está fazendo, apoiando vários setores, visitando outros municípios e tentando trazer esses gestores e gestoras de eventos para a nossa cidade. Isso é importante, né, Júnior? Porque o que a gente sempre fala, tem todo um potencial, precisa ser explorado esse potencial. E é por meio do lazer, desses grandes eventos, que você faz a cadeia girar, a economia girar também. Não é só o lazer, mas através desse lazer você gera empregos, você faz com que o dinheiro circule no comércio, né? Com certeza. O Carnaval da Bahia, a gente sabe, Salvador não aconteceu. Nós deixamos, eu estava lendo agora a reportagem, 60 mil pessoas deixaram de trabalhar, deixaram de ter renda durante aquele período. Então, isso é gigantesco, é muita gente. Então, nós temos que entender que a cadeia produtiva do turismo, ela engloba muitas coisas. É o grupo de mídia, é a estrutura, é a pessoa de limpeza, é antes, é segurança, é alvará. Então, assim, o investimento que o município, às vezes, faz, ou o governo do estado faz, ele é muito válido, porque o retorno é gigantesco, né? Então, o que as pessoas não entendem é que aquele investimento, aquele valor que vem do município ou do governo do estado, ele já é carimbado para aquilo mesmo. É que Três Lagos não sabia captar esse recurso. Três Lagos está aprendendo a captar esse recurso. Sabiam que a maioria dos recursos que tinha da Funditur ou o que for, iam para outras cidades. Por quê? Falta de projeto. Então, assim, as entidades têm que entrar nesse quesito e começar a apresentar projetos. E é isso que nós estamos tentando incentivar a população a fazer, a comunidade a fazer. Então, o que eu peço a todos é o apoio, né? Porque para organizar um evento desse não é simples, não é fácil. E um evento de magnitude nacional também não é simples, como o da PTL e o Motoshow vai ser. Então, a população, se ela não abraçar, como essas outras cidades que vivem do turismo, acaba não acontecendo. Então, nós precisamos depender disso. Nós precisamos que isso cresça cada vez mais. Que seja 10 mil, daqui a pouco é 20, daqui a pouco é 30, daqui a pouco é 40. Se você sabia que o maior evento, um dos maiores eventos de bike do mundo é em Daytona. É o Bike Week. Mais ou menos nove dias. Por lá, passam 75 milhões de dólares durante aquela semana. Então, é isso. Aí, às vezes, fala, mas é longe da gente. Vamos pegar Maringá. Maringá, agora acabou de acontecer o Expoingá. Lá recebem durante 11 dias mais 600 mil pessoas. Acabei de olhar o relatório, 560 milhões de negócios feitos dentro do recinto. Então, quer dizer, o impacto positivo, não só para a cidade, mas para o estado e para a região, é grandioso. Exato. Você pega o show florestal. O show florestal, os hotéis aqui estavam cheios, fazia dois meses atrás. O show florestal que aconteceu agora. Isso não só em Traslagoas. Andradina está cheio e Ilha Solteira também. Que incrível, não é? Então, essa cadeia produtiva, o município agora está por trás de praticamente todos os eventos, apoiando eventos que são bem organizados. O município está de parabéns em relação a isso. Está entendendo que realmente o futuro nosso tem... A gente tem um grande futuro no turismo e o estado também, né? Então, nós temos que agradecer o estado e o município por esse apoio e toda a comunidade que vem por trás disso. Bom, e nesse ano o motoshow vai acontecer no Arena Mix. Ah, sim, com certeza. O Arena Mix é um espaço nosso, público, grandioso, feito para receber grandes eventos. Então, não podia não ser lá, né? Bom, e já tem uns dias definidos por esse evento? Como que vai ser? Vocês vão trazer shows, bandas? Já tem em mente com o quê? O motoshow é um evento que não para, né? Assim, ele termina da madrugada, mas ele já começa daí uma hora, vamos dizer assim. Então, tem shows menores, regionais, que nós gostamos de investir em shows regionais. E aí, nós temos, provavelmente, vamos ter um evento grandioso de expressão nacional na sexta-feira. Isso aberto ao público, para a comunidade poder compartilhar, ver um show de grande expressão. Então, vão ser dia 12, 13, 14 de agosto. Dia 12, sendo gratuito para a comunidade um evento de grande expressão que ainda está sendo definido. Vocês resolveram abrir? Porque nos anos anteriores já era cobrado, né? Isso, é. Então, esse é um quesito que também, quando a Brasel gosta de entrar e olhar pela comunidade, a gente gosta de apoiar coisas que a comunidade possam participar. Às vezes, não dá todos os dias, porque tem um custo realmente alto para você executar. Mas, pelo menos um dia, a população vai poder ir aproveitar aquele momento, ver motos, ver coisas diferentes. Para a criança, é apaixonante ver motos, né? Quando a gente é criança, a gente gosta disso. E a praça de alimentação, né? Este ano, a praça de alimentação, com todos os lugares que a gente entra, a gente transforma em um festival gastronômico. Então, você tem pratos criados para o espaço, você tem pratos que vão marcar aquele momento. Então, a gastronomia também faz as pessoas voltarem, né? Então, você come um prato ali e fala assim, nossa, ano que vem eu quero comer de novo. Fica esperando o ano inteiro para você comer, às vezes, né? Igual a festa de julina. Às vezes, você espera o ano inteiro e fala assim, nossa, quero comer aquilo de novo. Então, é mais ou menos isso. E lá dentro vai ter um festival gastronômico rolando também. E, como sempre, né? O Motoshow, que a gente tem que lembrar, é um evento que traz muito benefício social para a nossa cidade, né? A parte de Oncologia do Hospital Auxiliadora, a gente tem a Rede Feminina. Entre Ns, desde 2002, o Motoshow já ajudou muita entidade não filantrópica. E, por consequência, a sociedade. Então, lá dentro, nós vamos ter, sim, outras entidades lá, junto com a gente, para fazer alguns pontos, alguns serviços ali dentro, para poderem agarinhar fundos, para poderem estar retornando para a sociedade. Que bacana! Falta praticamente três meses para o evento. Dá tempo de organizar o evento ainda, Júnior? Dá, dá sim. É porque é um evento que ele já vem bem mastigado, vamos dizer assim. Ele já teve seus anos de história, né? Nós estamos falando desde 2002 o evento acontecer. E quando você chama o Totó, que estava em todos praticamente, para dar um apoio, isso é um atalho gigantesco, né? É como se eu fosse organizar um evento de pesca e chamasse a PTL para me ajudar em Bataguaçu, vamos supor. Você vai cortar caminhos. Então, é mais ou menos isso. É a somatória de todos que fazem aquilo acontecer. E, com certeza, três meses é tempo suficiente, porque não começou agora. É agora que a gente está falando sobre o assunto. Vocês já vinham planejando realizar o evento, já? Exato. Desde o ano passado, nós temos conversa sobre o assunto de como fazer isso acontecer. A rede hoteleira está ajudando, vai apoiar, os bares e restaurantes estão apoiando de outras formas. Então, a gente está com um apoio maciço, né? Você pode olhar na reportagem que vocês fizeram. Agradeço demais pela reportagem. E nós tivemos um grande impacto, né? Então, assim, você mostrou para mim o quanto de comentários e compartilhamentos que tiveram. Ou seja, a população quer. A população entendeu o benefício que isso traz. Então, isso é grandioso. A gente só tem que executar na medida da visão da população. É só isso que nós temos que fazer. Pois é, né, Júlia? E tem aquela questão também dos dois anos da pandemia, em que as festas ficaram proibidas, os eventos, as pessoas ficaram em casa. Foi um momento muito triste para todos, né? Agora é um momento que as pessoas querem sair, querem se divertir, querem curtir um pouco. Porque não foram fáceis esses dois anos, né? É, nós perdemos muitas pessoas no caminho, né? Foram dois anos muito tristes. Nós perdemos pessoas. Nós perdemos CNPJ. Nós temos pessoas endividadas. É grandioso o problema que nós estamos convivendo. Porém, nós temos que dar um passo à frente, né? Então, agora, as pessoas realmente estão precisando fazer isso. Todos têm que se cuidar. Não quer dizer que já passou. Mas nós temos que, sim, andar pra frente, conviver com a situação que nós estamos vivendo. Porque a economia tem que rodar, né? Não tem como a gente viver sem a economia. Exato. Vocês já pensaram em atrações? Sim, a gente só não pode anunciar ainda as atrações. Nós estamos fechando, terminando de fechar todas as atrações. Mas pode ter certeza que nós estaremos anunciando aí pra Três Lagoas e região inteira o que nós vamos estar trazendo pro Motoshow. Maravilha. Tem um tempinho ainda até lá, né, gente? Mas com certeza a gente vai estar divulgando. Júnior, eu quero agradecer pela sua presença. Obrigada, sucesso pra vocês. E é bom a gente ver a Brasel, entidades, assim, querendo ajudar o município, né? A contribuir pra economia, pro turismo, enfim, pra geração de emprego. É sempre muito bom a gente ver pessoas que têm esse entusiasmo que você tem, né? Que é ser tão jovem ainda, querendo fazer acontecer. Isso é muito bacana, viu? É, eu sempre falo que a minha paixão é a nossa cidade mesmo. Eu amo Três Lagoas, sou daqui. Eu morei fora um tempo e vejo o potencial que a nossa cidade tem. Às vezes, você morando fora, você tem mais orgulho ainda da nossa cidade. É o que acontece comigo. Então, o que eu puder fazer com a minha juventude, por tempo que eu estiver aqui, eu vou fazer pela nossa cidade. Obrigada, Júnior.